Olá, eu vou ensinar a encapar o espelho de interruptor de luz. Acompanhe! Eu estou usando o tecido 100% algodão. Do lado avesso, eu vou tirar a medida. Deixando uma margem de sobra. Também vou tirar na parte interna. E agora eu vou recortar deixando uma margem. Eu recortei o tecido deixando uma margem de um centímetro e meio. Se o seu espelho de interruptor for maior, se for aquele arredondado, deixe um espaço maior. De dois centímetros de sobra de tecido. Essa parte do centro, agora eu vou recortar. Dei um pique, agora eu vou recortar. Agora, para não sujar a mesa, eu vou colocar esse suporte embaixo e vou passar a cola. Eu estou usando a cola branca, usada em artesanato. É um adesivo PVA. Com um pincel, eu vou passar a cola. E agora, na marcação que eu já tinha feito, eu vou sobrepor esse espelho. E agora, eu vou colocar a cola branca. E agora, eu vou colocar a cola branca. Cole as pontinhas para que não desgrude no tecido. E agora, eu vou colocar a cola branca. E agora, eu vou colocar a cola branca. Faça a cola branca. Faça a cola por cima. Quando a cola secar, o tecido vai ficar duro. Vai ficar bem firme. E agora, para essa parte do meio, ou você recorta a medida exata, ou coloque as dobrinhas para dentro. Você pode fixar pregadores até que a cola seque. E agora, eu vou fazer um furo, bem onde passa o parafuso. Você pode usar um prego ou então um palito de unhas. Mas, nessa parte aqui, que é o do furo, eu vou apenas pressionar. Você pode optar em colocar assim na parede, ou então fazer uma técnica que eu uso, que é colocar a termolina leitosa por cima. Passando a termolina, o tecido vai ficar impermeável. Você pode passar uma de mão e depois secar, passar outra vez. Para que fique bem rígido o tecido. Se quiser também, pode secar com o secador. Eu sequei com o secador. E agora, eu vou passar mais uma de mão de termolina. Depois que a termolina estiver totalmente seca, se ela não encaixar no interruptor, apoiem sobre a mesa um pedaço de madeira e corte com estilete o excesso. O outro que eu fiz para a sala, não precisei recortar, ele encaixou certinho. Já esse do quarto, ele ficou grosso nessa parte e não conseguiu encaixar. Então, é só recortar bem rente ao plástico. Aqui está... Fiz um outro também. Com a chave de fenda, agora parafuse. Pronto, agora ficou o interruptor customizado. Espero que você tenha gostado dessa dica. Se gostou, clique em gostei e compartilhe em suas redes sociais. Conheça também o meu blog, www.artesanatobacalate.com.br Inscreva-se no meu canal para receber as atualizações. Obrigada e até mais! Olá, eu vou ensinar a fazer uma lembrancinha de aniversário e também serve como lembrancinha de maternidade. Esse é um imã de geladeira, mas também eu vou ensinar como fazer uma ponteira de lápis usando esse passarinho. Até mais! Vamos lá!